Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autopasse. Hoje estamos aqui na oficina do Ranieri para fazer uma descarbonização. A gente vai aplicar o Auto Clean Spray para fazer a limpeza da parte de entrada de ar, né? Então vamos limpar o sensor de massa, corpo de aceleração e vamos descarbonizar usando o Cool Cleaner. Boa tarde, a oficina fica aqui na rua José de Ângelo 258, Jardim Mou Pastor, Santo André. Estou estabelecido há praticamente 20 anos aqui no estabelecimento e agora recebo a visita do seu Renato, engenheiro aqui da Autopasse, para poder dar uma descarbonizada no nosso motor que estava já dando alguns problemas, né? E contatei eles e eles estão aqui para passar o produto deles e a gente veriguar a performance do veículo e do próprio motor. Vamos ver o que vai proceder aqui. da partida da partida em ah 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 tá ó ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não estou tuchando, mas a temperatura é 90 graus. Nós estamos aí com quase 32 graus de temperatura normal. O carro está legal, está joinha, temperatura perfeita. Estamos em 100 por hora. O carro está andando bem, normal. Uma questão de alguns segundinhos, pegou 100 por hora. Rapidinho, bom. Isso que eu estava na D, coloquei, puxei segunda, terceira e D. O carro respondeu perfeitamente. Está leve, está solto. Respondeu ótimo, 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 ótimo. Se tratando de um carro automático, né? Marcha lenta perfeita, painel ok, não tem nada normal, nada aceso, nada do sistema de injeção. Temperatura 90 graus, perfeitinho lá, e deu uma esticada. Olha, gente, acabamos de finalizar aqui a descarbonização do Audi 1.8 20 válvulas. Foi passado esse produto aqui, bom, muito bom, para descarbonizar corpo de borboleta, sensores, coletor, entrada de ar, né? E foi também descarbonizado com esse produto aqui, o qual a finalidade não foi muito, mas o pouco já é o suficiente. Ele foi suficiente para descarbonizar e tirar muita sujeira das válvulas, cabeça de pistão. Montei o carro e fui dar uma volta com o veículo, senti o carro mais solto, mais leve, onde até a performance dele melhorou bastante. Esse carro anda muito bem, tanto em baixa rotação e em alta rotação, automático. E eu passei de primeira, segunda e terceira marcha e D. Eu começo com a primeira, segunda, terceira e D. O carro respondeu em todas as marchas perfeitamente. Em pequeno, meio quarteirão, já atingi 100 km por hora. De quase zero para 100 km por hora. Bem rápido, tá? Gostei do produto e eu indico, hein? Ranieri, eu indico esses produtos. Muito obrigado! Então, conforme a gente conferiu no vídeo, a gente fez a descarbonização do Audi usando o Auto Clean Spray e o Fuel Cleaner via vácuo. Então, como resultado, a gente viu um carro com uma performance boa, melhorando a retomada. O carro, ele estava morrendo na partida, estava com dificuldade de partida. Então, a gente conseguiu corrigir esses problemas com a descarbonização. E aí, eu vou te dar uma questão. E aí, eu vou te dar uma questão.